E aí E aí E aí E aí E aí E aí Puta mano e devia ter Você tá de sniper Dito Oh não quero não Posso não A embote Eu vi Hacker Tá gravando? Tá gravando? Mano sempre Quando eu gravo eu jogo mal cara É uma pressão do caramba Para de pensar isso mano Você atrai o que você pensa tio Minha namorada tá voltando de carro com um cara E eu tô mano eu tô suave Minha namorada Tá voltando da faculdade no carro Nossa velho E aí tem um cara aqui Ah mano o cara pula do inferno Tem no meio Tito ele faz uns negócios Nossa velho Tô falando mano Tá embaixo tá embaixo Vai ruxar atrás Eu quero ver Tu me chamar de amendoim Tu me chamar de amendoim Ele vai plantar Varei Nossa Boa moleque Pode me chamar de hacker Eu quero ouvir O cara me chamando de hacker Vai que tá desmaiper Vai que tá desmaiper Eu quero ver Tu me chamar de amendoim Amendoim Nossa Péssima Quem vai filmar meu clutch Quer dizer o clutch já foi né Já foram dois Bato um Não que leite Só quando você mata tudo Uia mano O que você vai fazer agora? Só eu acho que o jantar de chame Vai entrar a porta Vai entrar a porta Vai entrar a porta Ai mano Mal time Esse cara é muito boa Sim Os caras de lá são todos gente boa mano Não, eu não gostei desse semi-elipse Me matou Obrigado gente Você me vingou Ai da onde? Você me avisa na hora que o cara troca e tirou mano E aí Lucas Tá ligado o Lucas já tá morto já O cara me avisa Ruxou aí Ruxou a costa Ruxou aí velho Mano dá uma raiva desse bagulho Não sei quem marcava o meio também que nem topeira cara Deixava toda hora ruxar nas minhas costas velho Ficava puto velho Ah era o Tito Era o Tito mesmo velho Era o Tito cara Que desgraça mano Dá uma raiva velho Você morrendo toda hora pro meio do cara Mesmo cara só nas costas Puta quase igual do Palmeiras Dois paredão time Não vai não vai segura Só segura só Segura Que piso Segura Cara tá de Black Magnum né mano Black Magnum super É a mesma coisa Lucas É a mesma coisa? É É boa esse sniper mano É a mesma coisa que era 96 mano Não muda nada É não acho que tem aí precisão Só precisão Não só mano Só só precisão Só precisão Só precisão da sniper só isso É a mesma coisa mano Que isso mano É uma coisa de jogar com uma semi que tem prisão alta fiô 1 0 Mas você pode ouvir o teatro Eu posso te testar Eu canto Eu ouro pessoas Que.. Que estão caindo por lá Fones Vem Madaf*** Vem Ai!!! Ai, não pode ruxar, né? Você pode crie... O... O Black tomou dois teclos de escarso. Aí, ó, tá no Thiago. Nossa, me lota, velho. Aonde o Thiago tá? Tá em cima, Lucas. Ruxou meio. Ai, Jesus. Boa, Lucas. Cadê o outro? Cadê o outro? Ele tava no container rosa quando eu vi. Eu acertei dois tiros. Eu tô marcando um A aqui, hein, Jânio. Não tô vendo suas costas, não. Ai, tá aqui. Acertei. Nossa, mano. Tá em A, tá em A. Corre lá, Jânio. Sexta, lady. Wof, 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 wof. Linda mesmo. Não, mano. Eu acho... Ai, 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 ai. Boa, tá bom, moleque. Você ficou com 4 de HP, Jânio. Tá agadei, Jânio. Tchau, tchau, tchau. Ai, meu coraçãozinho. Deixa eu ficar embaixo, Lucas. Você fica, graças a Deus. Não vou morrer, mãe. Ih, marca as forças, hein, mano. Relaxa, que, 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 que sou eu. Vai lá, Tito, vai lá, Tito, vai lá, Tito. É você, Tito. Tá na B, tá na... Ai, que cor nesse cara, velho. Clica demais, mano. Joga bem pra caralho esse maluco. Mano, ele me deu... Tem na caixinha aí. Puta, Lucas. Puta, mano. Ele se... Mano, quando o certo é o primeiro rageadão, já era. Boa. Boa, Caio. Boa, Caio. Tem em cima de você, Caio. Tem em cima de você. Mas pra trás, Caio. Tá pra trás, Caio. Você está caindo por aí. Caio, é meio loucão das costas. Eu estou meio louco. Puta, merda. Plantou... Tito, ruxa no meio aí. Tem dois. Tem em cima e tem embaixo, Tito. Tá vindo embaixo, Tito. Embaixo, 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 embaixo. Nossa, me louco, velho. Meu, ai, lá, do lado. Valeu, valeu, valeu. Calma. Valeu, mano. Ó, eles estão ganhando... Eles estão ganhando por quatro frags, mano. Eles pontaram um? Três por três. Escondido, dos olhos. Mano, eu dei que não mata de pistola, velho. Porra. Essa leite do demo. Tá, vamos lá, Timmy. Agora é só a gente concentrar. Aqui não, Bobi. Vamos concentrar que a gente ganha. Boa, cara. Mano, esse cara é só da HS no começo, velho. Eu amo esse cara. Para, 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 para. Aqui não tem ninguém. Pô, não sei se tá marcando as trais. Eu não tô ruxando. Vou aqui em cima. Em cima não tem ninguém. Ó, NY tá um tiro, tá aqui embaixo. Plantando lá. Me cobre. Tô cobrindo. Tá no final, Timmy. Boa, moleque. Boa, Timmy. Boa, moleque. Tenta... Vou pra ganhar, pra ganhar, pra empatar, velho. Mano, mas não tenta não morrer. Ah, tá aqui. Me aí. Matei. Ai, velho. Pega, Tito. Puta, Tito, você morre. Eu fico muito, cara. Tito, você morrer. Eu vou ficar puto, cara. Ainda perdi a HP no pulo, meu santo deus. Cadê o cara, Jesus? Tá no final. Tá no fundo. Tá no fundo. Boa, boa, boa. Calma aí. Por frag. Por frag, por frag empatou, time. Empatamos por frag. Empatamos por frag, só que a vantagem... Não, não. A vantagem não é... É, é nossa, né? A gente pode... Sim, se a gente tem que dar a diferença no plant, mano. Lota. Puta, me miou, mano. 22 de HP eu tô. Caio, cadê sua lotada agora, Caio? Não, amor. O cara já tava minando, já. Se eu fosse lá, eu tomava HS. Ai, 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 que susto, mano, só acho que sua... Puta, que pariu. Ensina, Lucas, paledão. Eu vi. Nossa. Boa. Anda, Lucas. Até o cara sem querer, mas valeu. Tela aí, tela aí. Essa é a questão, gente. Boa, Lucas. Essa é a questão, é ganhar, né? Para, 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 para. Tem um, tem dois, dois, sacudidos. Deu. Mio. Buga, buga, buga. As costas, as costas. Vire frente, costas. Ai. Não era com essa aí, entendeu? Ó, bora dar um rush em B, mano. Calma, calma. Tenta levar agora no começo, Caio. Sei que é o rei do começo. Pô. Caio, boa, mano. Caio, na moral, Caio. Na moral, Caio. Linda, mano. Mano, não sei se você é cagão, se você é bom, se você é rápido. É o costume, mano. Sempre levo naquele spot. Você é cagão, se é hack, não sei, cara. Calma, Lucas, calma. Tem aí, Lucas? Se não tem, eu vou... Vamos, 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 vamos. Planta, planta em B. Tá aqui, tá aqui. Peguei. Planta B, planta B. Tá, pode plantar. Tô plantando, tô plantando, tô plantando, relaxa. Foi. Tá no spawn, tá no spawn. Deixa ele vir. Deixa ela vir. Ela... Ó, ainda ganhamos. Boa. Ah, se o cara der o clit, eu excluo minha conta do Combat Charming. Ai, quase, deixa eu pegar na faca, Chico. Boa pessoa. É, precisa. Tchau, tchau. Ah.